E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Olha agora, olha aí Um copo a frente, né? Isso se acelera, se você quiser brecar não dá mais tempo Tá? Então vem falando a mão, né? Traz a mão, vem pra fazer do jeito que você quer Vamos pra o tempo hoje Que ele tem puxadinho Que ele tem puxadinho É uma maturidade que se dá, né? Passou lá, viu? Passou A freia fecha A freia fecha A freia fecha A freia fecha Assim A freia fecha A freia fecha A freia A freia fecha Deleza, deleza Um abraço. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.